Mais uma da 4Move, hein pessoal? Ó, a 4Move sempre trazendo produtos com design minimalista, recheados de tecnologia e muito bom gosto. Mas, como vocês sabem, beleza, não se põe à mesa, né? Mas a gente vai pôr esse produto aqui na mesa do meu Tecmundo e a gente vai descobrir juntos se ele entrega tudo aquilo que ele promete. Então, ó, relaxa aí, já se prepara, põe o fone de ouvido, ativa o 4K aqui no YouTube, porque tem muita coisa interessante sobre esse produto aqui que vocês vão descobrir nesse vídeo. E a gente já percebe que o produto que tá aqui dentro tem qualidade, né? Pela caixa, olha, um capricho de verdade, uma caixa muito bonita, viu? Vamos abrir essa caixa aqui pra saber o que ele tem de benefício, porque não dá pra gente saber aqui apenas pela caixa. A gente sabe que é um produto de qualidade, né? Mas a gente tem que testar juntos, né? É claro, é óbvio e é lógico que eu não sou bobo e já testei. E é por isso que eu tô com esse sorrisão aqui na cara, tá, pessoal? Ele vem nessa caixa aqui, tá? Com esse material emborrachado aqui como proteção. Uma caixa muito, muito boa, ó. E aqui também tem uma espuma de proteção, tá? Então ele vai vir muito bem protegido. Além disso, ele vem em volta pra uma outra caixa que também é cheia de papelão do lado de dentro. Então tem essa caixa aqui com espumas do lado de dentro, tá? Então tem duas espumas ali, que uma vai embaixo, outra vai em cima, pra proteger o produto. Deixa isso aqui pra lá. Vamos tirar aqui, eu não quero perder muito tempo, não. Lembrem-se que tem cupom de desconto e link. Pra quem quiser comprar esse projetor aqui, tem link aqui na descrição do vídeo, tá? E eu sempre deixo cupom de desconto caso esteja disponível. Então você vai lá na loja da Banggood, faz o seu cadastro, coloca lá, clica no link aqui do canal, comprem através do link aqui do canal, porque isso ajuda a fortalecer o nosso relacionamento com a loja e também utilizem o cupom de desconto, tá? Bom, aqui a gente tem o Remote Controller. Muito bonito os controles da Formul, eu sempre elogio, são todos iguais, tá? Tanto do T1, quanto de outros projetores da Formul, todos vieram agora com esse design desse controle aqui. Deixa ele aqui de lado. A gente tem o cabo de força no padrão Chinese, tá? Porém, o plugue de conexão é no padrão cabeça de Mickey, tá? Bordão criado aqui pelo meu Tecmundo, olha só. E a gente tem também aqui a fonte de alimentação, que é uma fonte 220 volts. Se você quiser utilizar esse produto aqui com um transformador, utilize um transformador de pelo menos 1500 VA, tá bom? E, bom, fonte de alimentação tá aqui, ou se não, você pode trocar a tomada também por uma tomada 220. Tem um paninho de limpeza, que eu não recomendo você esfregar na lente. Tem um cartão aqui de bônus, que a gente não vai poder utilizar, porque estamos no Brasil e não na China. E a gente tem um manualzinho aqui, tá? Bom, simples, nada mais. É sempre muito simples o que vem nas caixas dos produtos Formul, e as caixas são sempre muito bonitas, mas o que interessa está aqui. Esse é um dos produtos mais aguardados por mim aqui no canal, porque trata-se de um projetor com features bastante interessantes. E a gente vai falar sobre todas elas aqui no canal. Olha, vocês estão preparados? Eu vou abrir. Eu vou abrir. Que ruem os tambores. E vamos abrir essa maravilha aqui. Eu estou com medo de puxar ele e voar longe. Olha só. Maravilha, cara. Que projetor magnífico. Uma construção... Tudo bem que ele parece um bujãozinho de gás, né? Parece só, mas é um bujãozinho de gás aí... Chique, digamos assim. Lindo. Lindo demais esse projetor, pessoal. Eu vou botar nas imagens aí para vocês verem. É um projetor magnífico. Essa belezura aqui de projetor tem uma resolução nativa 4K de 3840x2160 e 8,3 milhões de pixels independentes. E traz também uma estética simples, né? Ele parece um bujãozinho, porém um bujãozinho extravagante, luxuoso, né? E o design dele foi inspirado na natureza. E a beleza que ele traz neutraliza a frieza que a gente está acostumado a ver nos projetores tradicionais. O que vocês acham? É ou não é? E claro, é um produto com um ar bem mais caloroso e interessante do que os produtos tradicionais. Isso é óbvio. E olha, digo mais, viu? Não fosse essa lente maravilhosa que ele tem aqui na frente, ele mais se pareceria com um objeto de decoração do que com o próprio projetor. Inclusive, eu acho que essa realmente foi a proposta desse produto aqui, da criação desse produto, né? Trazer um produto que se integre a qualquer tipo de ambiente. Inclusive, se você tem uma dona que não quer que você coloque um projetor na sua sala, né? Porque são produtos grandes, feios, você sabe do que eu estou falando, né? No caso desse aqui, eu acho que você pode mostrar para ela que vai estar resolvendo o seu problema com ela. Eu acho que ela vai deixar assim. Porque, gente, é muito bonito. É bonito demais esse negócio aqui? E bom, aqui na parte de trás, a gente tem um acabamento em plástico dourado com a insignia da 4Movie e as arestas para dissipação de ar quente. Portanto, não se deve colocar esse produto aqui muito próximo da parede, hein? Presta atenção. Mais acima, a gente tem a entrada para o plugue de alimentação, uma porta HDMI ARC, uma porta HDMI 2.1, muito bom, e duas portas USB 2.0. A entrada de cabo de rede e a saída de fones de ouvido. A entrada de ar frio se dá aqui através dos microfuros desse lindíssimo anel dourado na parte superior e também pelos furos laterais na parte inferior, onde a gente também nota a presença de uma microcâmera responsável pela manutenção do foco em tempo real através de inteligência artificial. E quando ele é instalado a mais de 3 metros de distância, essa câmera também é utilizada para fazer a regulagem do foco, tá? Na parte frontal, a gente tem um lindo vidro resistente a riscos com fundo preto e bordas douradas que esconde o sensor TOF, que é responsável pela correção de angulação do produto, pelo desvio de objetos e também pela identificação de pessoas para diminuir o brilho da fonte de luz LED e também pelo foco quando o projetor é instalado a até 3 metros da tela. Tudo funcionando muito bem com esse aparelho aqui, tá? Inclusive com relação a ruído. Tem muita gente que se preocupa com aqueles projetores que fazem muito barulho. Esse aqui já no caso não vai ter problema porque ele emite só 28 decibéis. Um dos mais silenciosos que eu já testei aqui no canal. E realmente um design primoroso como de costume a gente ver aí nos projetores da 4Movie, né? Todo o restante do corpo do projetor é revestido por esse tecido maravilhoso aqui mesclado em tons de cinza e branco que te permite a passagem do som. Inclusive que está posicionado aqui nas laterais, tá? E que faz um excelente trabalho e simula um sistema em 360 graus. Por falar em som, essa aqui é a primeira vez que a gente vê num sistema de projeção como esse um sistema 2.1, tá? São dois alto-falantes de 7,5 watts de potência aqui nas laterais, certificado pela Dolby e pela DTS e mais um subwoofer de 15 watts alocado aqui na parte de baixo do projetor. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de manusear o produto, tá? Você não vai querer amassar o produto enfiando a mão aqui por baixo. Então, toma cuidado. E como a 4Movie buscou produzir um produto com preço mais baixo, né? Pra se tornar mais competitivo, a gente não vai ter aqui nesse produto a assinatura de marcas high-end como a gente já estava acostumado a ver nos produtos da marca como o Bowery Wilkins, Harman Kardon, Dynald, né? Que estão cada vez mais integrando sistemas de som de aparelhos como este. Mas, ainda assim, eles fizeram um excelente trabalho, pois o som dele é surpreendente, gente. Surpreendente. É potente, limpo, com excelentes graves e vai trazer pra você uma bela experiência de imersão. E olha, ele conta também com um sistema de som inteligente, o FENG Advanced Audio. E olha, ele conta também com um sistema de som inteligente, gente. E por fim, toda a parte de baixo do projetor que circula o subwoofer é feita em material emborrachado pra evitar deslizamentos, mas eu recomendo que você sempre fique atento caso use o projetor em cima de uma mesa, tá? Porque o subwoofer dele é tão potente que é capaz dele começar a dar pulinhos e se movimentar até cair no chão. Então, toma cuidado. E claro, eu não posso esquecer também que ele tem conectividade Bluetooth. Então, você pode usar o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador pra espelhar diretamente pra ele os seus conteúdos ou mesmo você pode usar ele como uma caixa de som normal, tá? Basta você desligar a imagem e ele fica tocando música ali através do seu dispositivo. O que muita gente vai me perguntar é Luiz, e aí? Como é que vai fixar ele num suporte? Ele não tem parafuso central. E ele não tem mesmo parafuso central, tá? Senão ia danificar aqui o alto-falante do subwoofer. Mas, se você quiser colocar ele no teto ou na parede com suporte você vai precisar retirar as três borrachinhas redondas que estão aqui na parte emborrachada, na parte de baixo pra ter acesso às roscas de parafuso de suporte de teto, tá? E cuidado pra você não perder essas borrachinhas. O botão de liga e desliga dele fica aqui na parte traseira e em cima a gente tem um acabamento muito bonito em madeira natural com os quatro botões que são bem discretos e sensíveis ao toque, tá? E tem também uma sutil referência luminosa pra você se guiar em ambientes escuros. Muito bonito. As imagens em 4K desse projetor são lindas com cores vivas, um brilho excelente. No menu do projetor você tem acesso a várias configurações de som e imagem típico do sistema Feng OS que nesse aparelho aqui já conta com a versão 2.0 mas você só vai desfrutar, infelizmente, mesmo dos ajustes pois o sistema é dedicado ao mercado chinês. E claro que isso não é um problema, né pessoal? Porque basta você conectar a ele qualquer dispositivo via porta HDMI e você vai ter também o acesso a todas as configurações de HDMI pra ajuste de imagem e de som. E também pra seleção, é claro, do formato HDMI 1.4, 2.0 ou 2.1. E olha pessoal, o que tem de mais impressionante nesse projetor aqui é que ele foi desenvolvido pra uso misto. E o que eu tô querendo dizer com isso? Isso significa que ele foi pensado tanto pra atender os amantes de filmes e séries como também possui um mix de features muito mais atuais pra atender também aos amantes de videogame. Olha só que bacana! Ele usa um chip de inteligência artificial, o MT9669 que tem um super poder de computação de 1 trilhão de vezes por segundo e implementa 240 Hz de taxa de atualização em Full HD e tem um modo dedicado a jogos que vai trazer uma latência baixa aí de 12 milissegundos. Muito bacana! Ainda que não seja um produto ideal pra gamers mais hardcores a gente já vê uma considerável evolução nesse produto, tá? Porque a gente tem aqui 240 Hz e um projetor relativamente barato pelas especificações que ele traz e é realmente impressionante, tá? E claro, a gente tem também 12 milissegundos que foi um salto, já que atualmente os projetores 5 vezes, 10 vezes mais caros que ele trazem input lag aí de 50 a 150 milissegundos. Um dos benefícios do chip gráfico que ele traz é que com a inteligência artificial ele permite também que ao reproduzir fontes em 1080p a qualidade da imagem fique muito próxima ao 4K e isso é bem interessante. Ah, e ele tem Mank também, tá? Que vai fazer a suavização de imagem. Bom, ele oferece 2.500 ANSI lumens de brilho que vai te proporcionar imagens incríveis mesmo em ambientes mais claros, né? Com claridade média ou controlada mas como a gente sabe é no escuro que ele vai mostrar todo o potencial de guerra dele, tá? E com uma qualidade de imagem 4K com profundidade de cor em 10 bits a gente vai atingir aí cerca de 118% do DCI-P3, tá? Com HDR10 Plus e HLG. E pra que você possa fazer uma tela de 100 polegadas com ele você vai precisar de apenas 2 metros e 80 de distância, tá? Mas ele pode chegar até 150 polegadas em 4K. É claro, óbvio e lógico que se você colocar ele mais pra trás ainda você vai chegar a 200, 300, 400, 500, 600... E pra quem eu indico esse aparelho aqui? Eu indico pra você que já quer começar logo com o pé direito meter um projetor 4K aí com 2.500 ANSI lumens e cheio de features tecnológicas esse cara vai te atender indico pra você aí que tem a necessidade de ter um produto mais voltado aí pra integrar o ambiente da sua casa como um item de decoração senão você vai apanhar depois também indico pra você que gosta de jogar videogame quer ter a experiência de jogar em tela grande ainda mais tendo 240 Hz e 12 milissegundos de input lag agora se me perguntar o ponto negativo desse cara aqui é difícil de falar, viu gente? Porque ponto negativo eu acho que só por conta aí do sistema operacional que não é um sistema operacional global ele só funciona na China mas isso nem é tanto um problema porque você pode conectar qualquer tipo de dispositivo aí conectado a ele você vai ter a mesma experiência que ele te ofereceria se o sistema dele fosse global e também de repente mencionar que ele não é laser, né? ele é LED, tá? então se ele fosse laser também ele custaria eu acho que o dobro, né? Bom, e é isso pessoal tô muito feliz de ter feito esse review aqui deste projetor que, ó nem adianta me perguntar quanto eu quero nele, viu? não adianta não tem link aqui na descrição tem cupom de desconto compra lá porque esse carinha aqui vai ficar aqui comigo vai lá pro meu estúdio e vai fazer minha felicidade lá quando eu estiver jogando com ele pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo por favor não se esqueçam de deixar seu like e também de deixar um comentário aí caso tenha alguma dúvida se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho de notificações e vem com a gente aí brincar de ser feliz no mundo da projeção espero vocês no próximo vídeo até a próxima tchau, tchau 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 tchau